E aí galera, olha aí quem lançou né cara, dia 8, Honor of Kings está aí lançado e eu já comecei a jogar né, eu cheguei do trabalho aqui um pouco tarde cara, eu cheguei já era umas 6 e meia, mas a gente começou a jogar e eu peguei umas partidinhas, certo gente, 23 partidas, eu ganhei as 23 partidas que joguei né, tem partida que durou até 5 minutos, 9, as que duraram mais eram 13, 12 minutos né. Eu achei bem interessante o Honor of Kings né, eu estou jogando com esse Ho-I, certo gente, e achei interessante porque dá de você carregar o time, mesmo o time não jogando tão bem, certo gente, eu estou aqui no ouro 1, porém se vocês verem a minha bravura ali ó, se eu ganhar mais uma partida eu vou ganhar 2 estrelas né, no caso eu ganharia 2 vitórias nessa próxima partida, caso eu ganhe né, caso ganho não, a gente vai ganhar. E a gente vai para o Platina, gente, eu não estou jogando em equipe aqui, só solo mesmo, beleza, eu acho melhor né, acho mais interessante, não tem muita interação e partir para o GG. E vamos lá galera, lembrando também a vocês para deixarem o like por favor para ajudar o canal, e essa skin aqui que eu ganhei desse campeão né, do Ho-I, ela eu ganhei numa caixa completando missão, você vai ver aí quando você baixar que tem as missões e você pode ganhar alguma skin aí né, e eu ganhei essa daí. Bom, início de gameplay gente, eu vou começar montando a adaga, lembrando que eu pego a primeira skill, que ela dá velocidade de movimento né, aumenta os nossos ataques básicos, e a adaga relâmpago, eu gosto de encomendar, você clica em cima do item e encomenda né, porque vai ser o foco, porque já que aqui você consegue comprar itens sem voltar a base né, então é bom encomendar para você começar pelo item certo, eu gosto de começar com a adaga, porque ela começa a dar choque aí, quando está completa né, nos minions né, e ajuda você a farmar mais rápido, e completar mais itens. Olha só, o atirador inimigo, já deu essa bobeada, a gente mandou ele ali para debaixo da torre já de cara, limpamos essa wave, e já vamos matar esse gnomozinho aqui, que tem um dinheirinho aqui para a gente, certo gente? Lembrando que ali, o suporte inimigo está aqui no rio, tentando entrar no meio da lane, e a gente vai dar uma pokeada nele também. Eu recomendo que você no início do jogo, se você jogar de atirador né, você seja bem agressivo, aqui eu já mandei o suporte inimigo né, e o atirador inimigo para base gente, eu tirei bastante vida deles, por quê? Porque eu quero levar essa torre aqui, antes dos 4 minutos né gente, porque vai ter muita vantagem para o nosso time, lembrando que eu quero carregar o jogo o mais rápido possível né, para ter, aí não ter tanta perca de tempo. Olha só, o ADC inimigo partiu para cima da gente aqui, eu consegui, não consegui fazer o gnomozinho do dinheiro, porque o jungle, o nosso jungle veio aqui e pegou né, o suporte inimigo deu errada nesse poke dele aqui né, nesse puxão, e a gente continua puxando a wave, agora eu peguei a ultimate, certo? E já dá para a gente pegar uma kill. E aqui na hora que o suporte inimigo parte para cima da gente, a gente perde a mana né, e eu não consegui usar minha ultimate, que paralisa o campeão inimigo né, porém, eu consegui aqui pegar o abate em cima do suporte, regenerar a vida, e a gente conseguiu aí, pegar mais um abate ali no atirador inimigo, que o nosso suporte matou né, foi bom. Gente, um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção é, na hora do flash, seja mais lento na hora de você usar o seu flash, certo? Porque se você aperta muito rápido, você acaba que flecha para cima do inimigo cara, é o que eu tenho percebido jogando aqui né. Bom, a pressão continua, terminei a daga relâmpago né, e agora eu vou encomendar o apocalipse, porque vai dar mais dano né, 60 de dano é muita coisa cara, muita coisa, fora os 30% de velocidade de ataque gente, entendeu? Agora a gente vai dar essa invertida aqui, nessa bot lane inimiga, certo gente? Olha o dano que eu já estou causando né, só com o item completo, é muito forte, eu gostei muito desse boneco velho. E agora a gente pegou aqui esse double kill, vamos levar a torre né, e agora vem o macete. Depois que eu derrubo a torre gente, eu vou partir para a jungle, a nossa jungle mesmo né, embora isso prejudique o nosso jungle, mas eu consigo garantir mais a vitória né, pegando o farm da jungle, entendeu? Então quando eu derrubo a primeira torre, já vou partir para cá, eu tentei fazer esse red, porém o jungle veio né, pegou o redzinho dele, normal, tudo bem. E a gente já está completando mais alguns itens, gente, está bem safe né, eu vou voltar a base só para regenerar a mana, porque está bem baixa, e vamos voltar para a lane. Bom, saindo da base, a gente já voltou aqui para fazer esse dragão, certo? Que ele dá uma velocidade aí de movimento, é bem interessante, eu ainda não pesquisei muito sobre ele né, mas a gente faz, ele dá uma vantagem enorme, e dele, já que eu derrubei a minha torre né, eu já vou partir aqui para esse outro dragão aqui, que coloca super tropas aí nas lanes né, super tropas vai ser um dragãozinho, que vai em cada lane né, e ele é muito forte cara, e é ótimo para levar as torres, olha só, aqui ele já, está morto o dragão né, e aqui os dragãozinhos chegando na lane, lembrando que depois de fazer ele, puxa a rota gente, não vai, não fica indo base, não fica indo nas lutas que os caras vão fazer, porque os caras lutam muito desnecessariamente aqui, entendeu? A intenção é carregar o jogo, então continua na rota, quando o dragãozinho chegar, você leva tudo, e continua puxando as rotas, até derrubar essas T2. Bom, aproveitei muito o buff né, já levei a torre do mid, e a torre T2 aqui da bot lane, a gente já vai para o terceiro item né, vocês já viram ali a buildzinha, é bem safe né, eu só recomendo que você comece com a dágua relâmpago de primeiro item né cara, aí o resto você faz do jeito que você achar melhor. E olha só, já levamos a torre do inibidor aqui da mid lane, vou continuar puxando, sempre farmando, eu não paro de farmar o tempo todo cara, e é raridade eu ir base né, só quando eu preciso recuperar a mana, já que tem um curar aqui, que é bem eficaz. Bom, derrubamos mais uma torre do inibidor, e já vamos ficar aqui para dar o GG, entendeu? É simples, sim, entre aspas, mas o que é que você tem que fazer? Você tem que se aproveitar que os caras que estão jogando Honor of Kings, eles ficam querendo matar né. Aí nessa onda de querer pegar kill, eles deixam algumas lanes sozinhas, e é nessa lane que você vai entrar lá, levar as torres, e vai ficar bem de boa, continua puxando as rotas, que você dá o GG bem easy. E como eu falei né, como eu tinha muita bravura, eu peguei aí mais uma estrelinha, e já estamos no platina. Acho que depois daqui vai ser o diamante, e depois o mestre né. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar o mestre amanhã, para trazer mais uma partidinha para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, e coloque aí no comentário se vocês estão jogando muito, se estão gostando do Honor of Kings, viu? E galera, um abração, ótima noite, beijão, tchau tchau!